Você já parou pra pensar que o seu formato do olho pode ser diferente do formato do olho da Camila Coelho, por exemplo? Das maiores blogueiras que tem os olhos grandes, aqueles olhos bonitos? Você parou pra pensar que o seu olho pode ser diferente do delas e o delineado pode ser diferente também? Se você tentou todos os delineados, todos os modelos que tem aí no YouTube e nunca dá certo pra você um modelo, você nunca encontra um jeito certo pra fazer, faz esse e depois volta aqui pra me contar se deu certo. Porque a maioria das pessoas, gente, isso ninguém fala no YouTube e ninguém fala nos tutoriais, a maioria das pessoas tem a pálpebra inchadinha, isso aqui ó, e tem o olho pequeno. Então aquele delineado grosso, que começa daqui grosso, lindo e puxa aquele delineado, gente, aquilo lá não dá certo pra 90% das pessoas e isso não é incompetência sua que você tentou e não deu certo. Treine com o delineador que você tem aí em casa. Tem um delineador aí em casa? Pega o delineador e testa. Não compre o delineador. Se você já tem, teste com o seu. O negócio é treinar, treinar e treinar. Não vai treinar, lógico, antes de ir pro casamento. Vou num casamento e vou treinar agora pra fazer delineado. Não, né? Claro que não, gente. Treine em casa. Tá em casa lavando a louça? Vai lá e faz um delineado. Ah, não gostei. Testa um pouquinho esse jeito aqui que eu vou ensinar e depois volta aqui pra mim falar se deu certo e como é que foi. Porque, gente, pro nosso formato de olho, se você tem olho assim, é o melhor jeito de delineador. É o único que funciona. Não é o único que funciona. É o único que fica, que realça o seu formato de olho. Não que você não pode fazer o delineado grosso. Pode, cada um faz o que quiser. Mas pra realçar o seu formato de olho, esse é o melhor, a melhor forma de fazer o delineado. Espero que vocês gostem do vídeo. Um beijo. Falei demais. Um beijo. E continue assistindo o vídeo aí. Tchau. Eu vou começar, nem respira nessa hora. Eu imagino uma linha do final do meu olho até o final da minha sobrancelha e faço um risco de mais ou menos um centímetro, gente. Assim, parece que tá até grande, mas depois isso vai ser escondido. É que passar a máscara de cílios não vai nem aparecer esse delineador. Eu gosto assim, mais discreto. E eu pego um pouco depois da pontinha. Não é bem na pontinha. Eu pulo uns 2, 3 milímetros e traço o outro... Faço outro traço puxando pro final do olho. Entro um pouquinho ali no final do olho. Entro no olho, mas sem pegar muito a parte do olho mesmo. Só mesmo no cantinho. E desse outro lado, é um pouquinho mais difícil, porque eu tenho um pouquinho mais de rugas aí, ó. Pode ver que ele é um pouquinho mais enrugadinho. Reparem que eu não puxo a pele. Eu só passo o delineador bem em cima ali mesmo. Não puxo. Porque se eu puxar, se eu segurar igual todo mundo segura, a hora que eu soltar vai tá aparecendo o exame de coração, né? Não dá certo. É assim que eu faço, ó. O delineador líquido, pra quem tem mais ruguinhas, eu acho mais fácil, né? Mas aí vocês treinem com o que vocês acharem melhor aí. Vai treinando, vai testando. Porque é testando que você vai descobrir o que você acha mais fácil, o que acha mais difícil, vai dar mais certo. É assim, olha um pouquinho um lado e o outro, vê se tá tudo mais ou menos certo. Preenche o meinho. E é isso, assim. Enquanto tá sem máscara, parece que o delineado tá grande. Parece que, nossa, vai aparecer muito. Mas não vai aparecer, gente. Agora eu vou passar a máscara de cílios. Eu sempre passo duas. Essa daí é a Super Shock Max. Primeiro eu passo uma mais novinha, e depois eu venho com uma mais velhinha. Passo embaixo. Passa bastante, gente. Capricha. E o resultado é esse aí, ó. Se você gostou, testa, faz em você, e depois volta aqui pra me contar como é que foi. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!